Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jean e hoje eu vou falar sobre 6 comportamentos irritantes que você não deve adotar no início do namoro. Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o método de respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Claro que as coisas que eu vou falar aqui, você não deve só não fazer no início do namoro, na verdade você deve evitar durante todo o tempo, né? E a primeira coisa é você demorar muito para responder uma mensagem. Gente, como isso é irritante. Você manda uma mensagem, uma mensagem ali toda fofes e a pessoa não responde, ela não responde. Fique raiva, responda as mensagens. Óbvio que você não precisa também sempre responder as mensagens imediatamente, assim que elas são enviadas. Mas sabe, um dos sinais de que a pessoa se importa, né, com o relacionamento é quando ela te dá um feedback, quando ela minimamente responde as suas perguntas. Pior do que não responder as perguntas é quando você envia uma mensagem mó bacana, você acordou inspirada, envia aí, tipo, um textão maravilhoso. Enfim, a pessoa responde de uma forma monossilábica, sabe? Tipo sim, não. Ai, me dá uma raiva. Você se esforçou tanto ali, ficou se matando para escrever, a pessoa só responde uma palavra. Colabra! Que inferno! Responde mais um pouco, se esforça para responder um pouquinho mais, sabe? Ai, gente, vamos colaborar aí no romance, né? Agora, outra coisa insuportável também, que se você vai, tem que parar, é ficar mandando um monte de mensagem, flodando a pessoa, cheio de mensagem, sabe? As pessoas têm o que fazer, às vezes estão no trabalho, né? Isso também é irritante, porque, assim, você tem que saber que cada um tem uma rotina, né? As pessoas não estão ao seu dispor só para ficar ali respondendo mensagens o dia inteiro. Tudo bem que no começo do relacionamento a gente acaba, às vezes, se empolgando um pouco mais, ali está todo mundo meio que naquele calor das emoções, mas calma lá, vamos ter um pouco de bom senso. Então, o segredo, na verdade, é ter equilíbrio, gente. Um pouquinho de equilíbrio, vai bem. Outra coisa que é bom evitar também, que é muito irritante, por sinal, é você ficar mandando selfies cafonas. Ninguém te pediu nada, para, dá uma diminuída dessas fotos, pelo amor de Deus. Gente, outra coisa muito irritante, isso eu já até falei aqui com você aí de casa, é sobre o português ruim, né? A pessoa escreve tudo errado, dá uma agonia, mas dá uma... Ai, por favor, vamos trabalhar aí o português, né? Umas aulinhas, lê um pouquinho, né? Não custa nada, vai até te ajudar em todos os âmbitos da sua vida, inclusive no profissional, né? Porque é importante você, minimamente, aprender a enviar um e-mail, né? Porque não... A pessoa pode ser muito inteligente, mas, sabe, escreve tudo errado, dá uma impressão muito ruim, muito ruim. A sua capacidade é posta em jogo, porque os seus potenciais, a sua competência é colocada em jogo quando você escreve muito mal. Então, vamos dar uma estudadinha aí, né? Umas aulinhas, Pascoal e Ciproneto, dá uma lidinha. Acho que ler é a melhor dica, sabe? Porque quando você lê, você se envolve numa história e ao mesmo tempo você aprende aí a forma correta de escrever as palavras. Então, leia alguns clássicos da literatura universal, né? Entre em contato com bons autores, isso também vai abranger não só o seu vocabulário, mas também o seu universo. Você vai ter coisas interessantes pra conversar, porque pessoas que leem bastante são pessoas, em geral, mais interessantes. Usar apelidinhos fofos, né? Às vezes você nem conhece a pessoa, já fica naquele... Gente, não, né? Vamos dar uma maneirada, tá no início do relacionamento, vamos dar aquela segurada aí. Se for para dar é apelido, que dê um pouquinho depois, mas no início do relacionamento tem alguns comportamentos que a gente tem que evitar. E eu acho que o último que eu diria é cobrar o sujeito demais, sabe? Logo no início ficar... Às vezes vocês estão só se conhecendo, não são nada sério ainda, né? E a pessoa fica cobrando, fica intimando, fica encostando na parede como se já fosse algo sério. Aí acaba o quê? Afastando o sujeito. Aí depois reclama que ninguém me quer, que ninguém gosta de mim, mas você também não colabora, né, colega? Então vamos dar uma colaboradinha aí. Nessas pesquisas também falam os cinco emojis mais irritantes, tá? Que é cara de cocô, berinjela, diapo sorridente, braço forte, piscadinha com língua de fora. E também tem os emojis mais usados para paquerar. O rosto mandando beijo. O rosto com olhos de coração. Ai, eu adoro aquele do coração. Piscadinha. Hum, adoro piscadinha também. Lábis de beijo e piscadinha com língua de fora. Então aproveite aí esses emojis na hora de dar aquela paquerazinha no início do love. E você de casa, eu queria que você me colocasse aqui embaixo alguma coisa irritante que geralmente as pessoas fazem no início do relacionamento. Para a gente ler e aprender também. Vamos fazer desse jeito? Combinado? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é mega importante para o crescimento do meu canal. Aqui no YouTube tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Valeu, não coloque você de estar inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau, tchau.